Música Grande parte da população de Uruguaiana, de bairros atingidos pelas cheias, começou a retornar para suas casas com o auxílio do Exército e da Defesa Civil. A cidade integra o grupo de 168 municípios atingidos pela cheia do Rio Uruguai. Nós estamos aí em torno de 2.300 desalojados, em torno de 180 desabrigados. O número total de desalojados na enchente de 2014 foi de 5.700 habitantes, moradores. Hoje começa, nós, o Uruguaiana está envolvido em um grande trabalho de limpeza, de reconstrução dessa área que foi afetada pela enchente. O pedreiro Paulo Ricardo é um dos que perderam tudo por conta da enxurrada. E estou aqui voltando para casa, o pessoal está voltando, nós vamos reconstruir. Quando o pai vai e mostra um muro, a gente pula ele e vai de novo. Neste sábado, a presidente Dilma Rousseff e o governador Tarso Genro se reuniram com os prefeitos da região após um sobrevoo das áreas alagadas no município. A presidente anunciou a liberação de mais 40 milhões de reais, além dos 14 milhões já anunciados. A partir de agora, então, a situação é com os senhores e com o governo do Estado, na sua relação com o governo federal. Nós nos prontificaremos a tomar todas as medidas para reconstruir e recompor as condições nas cidades atingidas. Na reunião com os prefeitos, a presidente e o governador ouviram as principais demandas dos municípios atingidos e explicaram sobre os procedimentos necessários para a liberação dos recursos e como eles deverão ser utilizados. Esta fase que iniciou imediatamente, após os prefeitos apresentarem o seu rol de necessidades para o estabelecimento do serviço, das atividades, a normalização das atividades das cidades, será sucedida agora pela apresentação, no máximo em 15 dias, 10 dias provavelmente, da proposta de reconstrução. Construção de estradas, eventualmente pontilhões, obras que são necessárias em função dos danos ocorrentes com as enxergadas.